Segundo andar Pode estar no terceiro agora A gente se falou, eu acho que era só brilhante aqui Nossa, tem uma atualização que não tá mostrando mais choque, velho Eles baixam na escada, hein? Nossa, nossa Chegaram Ai, tá com fusão Já foi Eu batei, errou Caralho, eu fico apertando o botão Correu Beleza Música 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 O que é isso? Lá fora, Falece. Falece! Falece! Pega um aqui, pessoal. Pega um aqui. Ele está com a Aceresco do P.S. Pearning. Ele está com a Aceresco do P.S. Pearning. Ele está onde? Onde está embaixo? Onde está embaixo? Abaixo não vi nada, essas caras aqui embaixo tá ali, ou lá em cima. A gente vai logo. Peguei mais um. Tá dentro do objetivo. Não olhei. Peguei maluco. Porra.